Oi! Como é que você está assim? Vamos lá para entrar. Senta aqui no colchão. Senta no colchão. Ou no colchão. Isto é o colchão. Sua este é o cuidado dos pés, querido. Olha, senta-te ao pé. Sebastião, ao pé dela e faz-lhe festinhas. Ela quer miminhos. Ela quer miminhos. Estás a filmar? Sim, vai. Miminhos. Vou tirar. Oh, não. Já está. Estou um pouco bonita. Vem cá. Eu tô aqui. Olha ele. É isso. Estou aí. Ensça. Poxa. Tome. 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 Obrigado.